Olá malta, bem vindos a mais um vídeo, meu nome é Hugo Marques e hoje vou fazer uma experiência diferente. Eu estou a ir neste momento para a base aérea militar de número 5 de Monte Real, está lá a acontecer o dia aberto da força aérea, um pouco também por todo o país, a convite da Ziv, que lá está com a representação da Tesla e dos veículos elétricos. Vou lá ver o que é que se passa, a ver se conseguimos dar uma voltinha de aula com Tesla e, por cortesia, deixaram-me trazer aqui o MW-I3. Acabar-me ter sido o carro ideal para fazer uma viagem de 150km mais ou menos, porque este carro, pronto, foi feito para a cidade, aliás, a BMW nunca do fez, foi tipo, esta malta precisa mais ou menos aí de 100, 130km por dia para as suas locações e, portanto, chega-lhes bem, é só esta autonomia que lhes vai dar ao carro. Tem 170cv, que é um carro que já acelera bem, mas depois, se calhar, não serve o ideal para fazer distâncias. Portanto, eu, com muita sorte minha hoje, tenho aqui o extensor de autonomia que é basicamente o pequeno, o pequeno gerador a gasolina de dois cilindros que serve meramente para produzir energia, não para pôr o carro a dar, portanto, é o que eu começo a trabalhar, está literalmente só alimentar a bateria e a bateria é que faz o carro a dar. E, portanto, nesta fase encontro uma cerca de 100km e o carro tem uma autonomia em elétrico de 86km e mais 42km por extensor de autonomia. Portanto, deve chegar. Deve chegar, deve ser suficiente. Vão acontecer muitas coisas, estão lá F-16, estão lá batismos de voo, vamos ver o que é conseguimos fazer. Para já, aqui o meu primeiro contacto com o i3, muito perreiro, é muito espaçoso. Eu não consigo quase chegar ao vidro da frente do microfone, vou-vos mostrar. Vocês estão aqui, não é? E ali à frente está o meu microfone. Eu não chego lá. É impossível. Reparem, tenho ladeira assim e agora sim, estou ao pé do microfone. Tenho aqui consola que nunca mais acaba. Olhem para isto. Tenho aqui o acabamento que parece uma madeira, parece um skatepark. Aqui no meio faz tipo skatepark. O volante tipicamente BMW. O mostrador é ali muito digital, muito... Pense bem, velocidade atual. Vê-se também como é que estamos a gastar a bateria. Se agora estou a gastar e agora estou a regenerar e por aí fora. a autonomia em baixo do lado direito do modo elétrico e do lado esquerdo do extensor da autonomia. Aqui muito simples comandos de rádios e não sei quê. Tudo espaço aberto. Se uma pessoa quiser pode circular para um lado e para o outro do carro. É ótimo. Temos também aqui em cima dois pequenos tetos de abrir individuais. Não é perto da categoria? Mas como está calor, se calhar vou manter o bom fechado. E temos atrás dois lugares que, não parecendo muito, são até generosos. Vou pôr o carro a andar para a frente e para trás. Tem um seletorzinho aqui que é bem feio da vida. Mas pronto, também a BMW só quero agir por isto aqui. Tudo de roda existe para pôr o carro a andar para a frente e para trás. Aqui mais temos um encosto de braços. E é um carro que circula estranhamente para a altura que ele tem. Parece um bocinho caixote e mais tem uns fininhos. O carro vai aqui em autostrada sem esforço. Eu vou usar um pauzinho de energia nesta fase para o carro ir de velocidade constante de 110 km por hora. Estado atual da situação. Falta-me cerca de 50 km para chegar ao meu destino. E o computador de bordo diz que tenho 14 km de autonomia elétrica. E eu já parei entretanto para abastecer o depósito de gasolina. Meti praticamente 5 litros de gasolina. Um balúrdio. Me custou aquele abastecimento. E tenho tanto tanque cheio de gasolina que me diz que tenho uma autonomia de 109 km. A minha dúvida nesta fase agora é saber se eu tenho que agarrar em algum botão para ligar o gerador e começar a abastecer de eletricidade. Ou se isto é um processo totalmente automático e ele gera situação. Se é automático, eu não sei se ele chega mesmo ao fim para começar a fazer isso. É porque só já tenho 11 km de autonomia. Portanto eu nesta fase estou tipo a tentar ver se ele faz alguma coisa da vida. ou se isto vai correr. Se o próximo vídeo for feito comigo parado à beira da estrada com 0% de autonomia mas com o tanque de gasolina cheio é porque isto era manual. Se o próximo vídeo continuar a andar é porque isto era automático. Em breve já vamos saber. É automático. É automático. Portanto aparentemente há ali uma setinha. Olha aqui. Há ali uma setinha. Que indica os últimos 100 km de autonomia. E a partir daí ele ligou ali um motorzinho adicional. E a partida está agora a alimentar através do extensor da autonomia. A autonomia elétrica continua a baixar. Portanto à partida eu estou a ver que isto vai bater no zero. E depois vai continuar à bala da gasolina. Agora sim. Já estou a ouvir o gerador lá atrás a trabalhar. Eu acho que é lá atrás que veio o som. Parece aqueles geradores que a gente tem em casa de compressores monocilíndricos. É mais ou menos esse barulhinho que vem lá de trás. Ele deixou esgotar totalmente a bateria. Ficou só com 1 km na autonomia. A potência também está limitada a 2 pauzinhos ali. Portanto eu quando carrego, largo um bocadinho para ele carregar. Ele aumenta a autonomia. Mas depois castra-me outra vez a autonomia. A disponibilidade do motor. Para 2 pauzinhos. Portanto por muito que eu carrego a fundo. Vou a fundo nesta fase. Vou a fundo. E ele vai ali só a morrer assim à hora. É mais ou menos isso que acontece. Pá vou a fundo. A fundo. A fundo. Vou pegar o pé. Ele carrega um bocadinho. E já me deu ali um bocadinho de disponibilidade. Mas depois castra tudo outra vez. Portanto. É mais ou menos este o sintoma que a gente tem que aceitar. Quando andamos com o i3 em modo extensão de autonomia. Vem o giradorzinho. E vamos 80 km com 1 km de autonomia. E arrastar-nos até ao próximo carregamento. Eu ia chegar às 3 e meia. Agora vou chegar para aí às 4 horas. É assim. O custo de salvar o planeta. Para já. Em Portugal. A bomba de gasolina não parei. Para abastecer não tinha carregamentos elétricos. Portanto foi assim. É outra vez assim à hora. Agora sim. Estou quase a chegar. Vou ver finalmente os FT6. Venho aqui com o i3 em modo gerador. Já tenho um bocadinho mais de power. Já tenho 2 km de autonomia. Bem. Agora vai ser o resto tarde. Assim por ririnho. Vê se chego lá e meto o i3 em carreira num sitiozinho. Que é para depois a minha viagem de resto a Lisboa não ser penosa. Não ser penosa. Está bem? Então vá. Até já meus putos. O dia foi fantástico. Cheio de exposições. E batismos de voos. E aqui uma exibição brilhante. Os F-16 500. Estão todos impecavelmente mantidos. E vão nas horas. Já estamos no final do dia. O sol já está a pôr. E portanto o que sobrou agora. Foi uma pista vazia. E um Tesla S85. Portanto 800-700 cv. Neste caso. Aqui atrás. Temos também agora o Flip. Que tem um canal. Que é o Flipio. Que eu vou deixar aqui também o link na descrição. Para vocês subscreverem. E que basicamente vamos fazer agora aqui uma reação fotográfica. Também com a Enérgica. E que se as coisas se proporcionarem. Vamos tentar fazer-se cair um arranque. Com o Tesla e com a moto. Também é capaz de ser giro. É este. É este gajo. É este gajo. É este gajo. É este. É este. É este. É este. Tem aqui comigo o David. Que é mecânico dos F-16. Já andou de F-16. Já sabe o que é que o F-16 faz ao cabelo de um gajo. Exatamente. Então vamos ter aqui um pseudo comparativo. com a Enérgica. Está bem. Impressiona isto. Impressiona-se assim. Isto foi muito taca-taque. Foi muito taca-taque. Muito taca-taque. E aí nota-se isto de encostar ao banco. Quando veio com o F o piloto levou até aos 6 Gs. E aí a gente sente o corpo encostar ao banco. É não é? Está a se desfazer contra o banco. É parecido com aqui. Só que a questão lá é que é durante muito mais tempo. É evidente. Aqui é mesmo os primeiros 50 metros talvez. Sim, sim, sim. Aquele primeiro encosto. E depois claro que continuamos com essa aceleração. Mas já ganhamos a velocidade. Exatamente. Já perdemos aquele impacto inicial. Caríssimos. Foi o vídeo possível. Com as circunstâncias possíveis. Agradecer aqui mais uma vez ao David. Foi uma gentileza. E até à próxima. Fiquem atentos. Levem mais coisas com os Tesla. Tchau, tchau. Tchau.